Abertura Da ponta estalhada até aqui em cima e aqui leva 11, 12, 15 minutos às vezes Por causa dessa engenharia que eles fizeram aqui Eu não sei o porquê dessa descida tá desse jeito Eu acho que sempre vai acontecer Porque ali na frente, quando você cruza aqui, tem carro estacionado à direita e à esquerda Essa via-mãe vai melhorar ou não desse jeito? Como é que se faz uma via expressa cheia de gargalos? Ninguém pode passar Tá faltando apenas a parte, a outra parte de lá Mas essa parte aqui melhorou bastante Agora tá precisando de um pouco de fiscalização e instrução, né? A gente vem numa necessidade de chegar rápido no local Chega aqui enquanto a gente se depara com uma situação dessa É pior do que andar pela Domingos Ferreira? Agora tá certo Música 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 Música